A União Europeia se encontra em um estado de alerta crescente com a possibilidade do retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. A perspectiva de um novo mandato do ex-presidente reacende as preocupações em Bruxelas, onde as memórias de sua administração anterior ainda geram inquietação. As políticas protecionistas de Trump e seus impactos nas economias europeias permanecem vivos na lembrança dos líderes da União Europeia, que agora se preparam para as possíveis repercussões. A União Europeia já deu início a uma série de preparativos para enfrentar o que considera um dos cenários mais desafiadores em termos de estabilidade econômica e geopolítica. Se Trump vencer as eleições de 5 de novembro e retornar à Casa Branca, as consequências podem ser profundas, afetando tanto o comércio quanto a segurança europeia, além de influenciar diretamente o apoio a nações, como a Ucrânia, em sua luta contra a Rússia. Nas últimas semanas, Bruxelas tem intensificado a formulação de estratégias para proteger a economia do bloco, prevendo possíveis respostas a eventuais aumentos de tarifas sobre produtos europeus. Durante seu primeiro período na presidência, Trump manteve uma relação tensa com os líderes da Europa, adotando uma postura que desafiava as práticas tradicionais de cooperação transatlântica. Sua política de América, em primeiro lugar, gerou incertezas quanto ao compromisso dos Estados Unidos com alianças estabelecidas, como a OTAN. Ele frequentemente criticou os países europeus por dependerem da proteção americana e por não atingirem o investimento de 2% do PIB em defesa. Tais posicionamentos deixaram muitos aliados temerosos sobre a possibilidade de os Estados Unidos não honrarem integralmente suas obrigações de defesa mútua. Para se preparar para as diferentes possibilidades, a União Europeia formou grupos estratégicos de alto nível, que incluem representantes de várias capitais, para analisar possíveis cenários e traçar estratégias. Fontes diplomáticas indicam que cada vez mais países membros estão desenvolvendo seus próprios planos de contingência, cientes de que a única certeza é a incerteza. O ritmo das reuniões e discussões em Bruxelas aumentou à medida que a disputa eleitoral nos Estados Unidos se torna mais acirrada e a preocupação com os impactos em potencial cresce. Pesquisas recentes mostram um cenário eleitoral apertado entre Trump e a candidata democrata Kamala Harris, o que intensifica a urgência dos preparativos europeus. O retorno de Trump poderia significar uma transformação na dinâmica das relações internacionais e reconfigurar o papel dos Estados Unidos na política global. Observadores afirmam que, embora Trump mantenha seu estilo imprevisível, os europeus devem estar prontos para uma série de possíveis desafios, desde o aumento das tensões comerciais até mudanças nas alianças militares. Líderes europeus já começaram a estabelecer contatos com membros influentes do círculo de Trump, antecipando eventuais políticas protecionistas e outras medidas que possam impactar a economia da região. Uma das grandes preocupações é um aumento substancial nas tarifas de importação, que, segundo estimativas de analistas econômicos, poderia custar ao bloco europeu centenas de bilhões de euros. Para tentar atenuar esses efeitos, Bruxelas estuda desde acordos emergenciais até possíveis retaliações comerciais. Além disso, a União Europeia tem intensificado conversas para avançar em acordos com outros parceiros comerciais, como Austrália e Mercosul. Mesmo acordos que estavam paralisados, como o do Mercosul, ganharam novo impulso nos últimos meses, com esforços para superar os pontos de divergência, incluindo preocupações ambientais e protecionismo agrícola por parte de alguns membros, como a França. No cenário geopolítico, o possível retorno de Trump levanta preocupações sobre um redirecionamento da política externa americana, incluindo uma postura mais assertiva no Indo-Pacífico e um novo foco em tensões com o Irã. Ainda assim, a questão mais incerta e preocupante para a União Europeia continua sendo o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. A retórica de Donald Trump afirmando que, se reeleito, apresentaria um plano para encerrar o conflito, gerou inquietação nos corredores de Bruxelas. O temor é que essa abordagem possa levar a uma redução significativa, ou até a retirada completa do suporte dos Estados Unidos à Ucrânia, o que deixaria o peso do apoio sobre os ombros da Europa. Uma situação como essa colocaria a União Europeia em uma posição delicada, com a responsabilidade de sustentar o governo ucraniano de forma quase exclusiva, algo que poderia se tornar insustentável tanto financeiramente quanto politicamente. Os líderes europeus sabem que, sem o apoio contínuo de Washington, manter a unidade e a força do bloco em relação à questão ucraniana seria um desafio imenso. Muitos analistas temem que a retirada do suporte dos Estados Unidos possa incentivar movimentos políticos dentro da Europa a questionarem o grau de envolvimento e os recursos destinados ao conflito, especialmente em países que já enfrentam pressões internas por questões econômicas e sociais. Nos últimos meses, em um esforço para se preparar para essa eventualidade, a União Europeia conseguiu desbloquear um pacote de auxílio de 50 bilhões de dólares para a Ucrânia, utilizando rendimentos provenientes de ativos russos congelados como resultado das sanções impostas devido à guerra. Esse movimento estratégico foi visto como uma tentativa de reforçar o compromisso da UE com a Ucrânia e de criar um amortecedor contra qualquer possível mudança de posição por parte dos Estados Unidos. Além disso, os Estados Unidos também assumiram o compromisso de contribuir com uma soma de 20 bilhões de dólares, igualando o empenho europeu e fortalecendo a frente transatlântica. Essa coordenação entre os dois aliados tem o objetivo de solidificar uma base de apoio antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos, para que, independentemente do resultado, a Ucrânia possa contar com um respaldo mínimo garantido. A incerteza em torno da política externa de um possível segundo mandato de Trump faz com que a União Europeia se movimente com cautela. A perspectiva de uma administração mais voltada para interesses domésticos e menos engajada em alianças históricas representa um risco estratégico para o bloco. A UE, que já enfrenta desafios internos significativos, como a inflação e questões de segurança energética, precisaria redobrar seus esforços para manter a coesão entre seus membros e assegurar que o apoio à Ucrânia não enfraqueça em um momento crítico. Essa preocupação se estende também à esfera diplomática, onde uma redução do papel dos Estados Unidos poderia criar um vácuo que a UE precisaria preencher, tanto em negociações políticas quanto em apoio militar e econômico. Essa possibilidade pressiona a União Europeia a buscar novas formas de reforçar sua autonomia estratégica e a considerar alianças alternativas que possam complementar seu papel na cena global. Os líderes da União Europeia compreendem claramente que caso os Estados Unidos se afastem de seu papel de principal aliado militar, a segurança coletiva do bloco e de seus parceiros na OTAN pode enfrentar sérios riscos. Trump já sinalizou anteriormente a possibilidade de retirar tropas de solo europeu e sugeriu que reconsideraria a defesa de aliados que não atingem os níveis esperados de investimento em suas próprias forças armadas, um requisito de 2% do PIB. Essas declarações deixaram muitos líderes europeus em estado de alerta, especialmente em um momento em que o continente lida com desafios internos e externos significativos. A preocupação com essa possível mudança de postura é amplificada pelo cenário de fragilidade econômica e política em países influentes, como Alemanha e França. A Alemanha, que tem enfrentado dificuldades econômicas e pressão política em meio a uma transição energética desafiadora, e a França, que tem lidado com instabilidade social e demandas por reformas internas, são exemplos de como a UE está mais vulnerável. Uma mudança brusca na aliança militar com os Estados Unidos poderia desencadear um efeito dominó, resultando em uma maior incerteza sobre a capacidade da Europa de se defender e manter a coesão interna. Se Trump retornar ao poder, isso pode representar um teste significativo para a nova Comissão Europeia, liderada por Ursula von der Leyen. Durante o governo de Joe Biden, von der Leyen conseguiu estabelecer uma relação de trabalho sólida, marcada por cooperação em temas como a política climática, acordos comerciais e estratégias conjuntas de segurança. No entanto, uma administração Trump renovada pode reverter muitos desses avanços, forçando a UE a reavaliar sua estratégia de política externa e buscar novas formas de manter suas alianças vitais. O futuro das relações entre Europa e Estados Unidos permanece incerto, e essa incerteza é uma fonte constante de preocupação. A perspectiva de tensões comerciais mais acentuadas e disputas políticas mais frequentes é algo que a UE deve considerar seriamente. Sob a liderança de Trump, a ênfase no protecionismo e na renegociação de acordos econômicos pode levar a um cenário em que os interesses europeus sejam diretamente desafiados, gerando atritos que vão além do comércio e impactam áreas como tecnologia, meio ambiente e segurança cibernética.